Música Eu não vou falar que eu não sou vaidosa, mas eu gosto de falar isso de outro, não quero focar em outras palavras. Eu gosto de me cuidar, mas não quer dizer que eu fico horas no espelho, me olhando, achando batom perfeito, não, eu só quero me cuidar. Eu quero me cuidar e quero me sentir bem no meu corpo. A gente passava o dia junto, cuidando, botando máscara, era tipo uma brincadeira pra gente, sabe? Era como a gente passava dentro do mundo. Nossa, a gente desviste tanta roupa, que desde que ela quebrou o pé, mudou muito, tipo, ela tem que ocupar muito com o corpo e tal, e eu gosto da atualidade. Então, eu tô estudando moda, só que eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer dentro desse meio. Eu acho que tem muitas oportunidades, eu tô agarrando todas com todas as minhas cursos e vamos ver. Eu acho que meu trabalho vai sempre me trazer de volta pra cá, só que tem tão bom lugar que eu ainda quero conhecer, que eu ainda quero morar, a Europa, tá? A gente vai me mandar eles também.